Desde o início deste mês, as carteiras de habilitação estão sendo emitidas com um novo item de segurança. Essa mudança é para dificultar fraudes e falsificações. Não é difícil encontrar quem usa habilitação como documento de identificação. É bem mais plástico, já vem o RG, o CPF junto, onde pede eu já apresento. E para mais segurança, as carteiras de motoristas emitidas a partir deste mês de maio virão com um código de segurança no verso do documento. São as primeiras carteiras a serem pegas desse novo modelo, aí a gente explica que é para não haver fraude. Esse tipo de código de segurança é chamado de QR Code, que contém além da foto as mesmas informações escritas na CNH. O QR é a abreviação de Quick Response, código de resposta rápida. Então esse código de resposta rápida, ele é um código de barras. Muitos até informam que ele vai substituir o nosso código de barras atual, que é aquela série de números em sequência. Essa é uma segurança não só para fiscalização de trânsito. Bancos, cartórios e demais estabelecimentos comerciais podem verificar a autenticidade da carteira de habilitação. Basta ter no celular um aplicativo para ler esse código aqui e checar as informações do portador do documento no banco de dados do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Nós somos delimitados a um documento que é aquele papel físico, mas com esse avanço nós vamos ter a expansão da parte digital, que é o que? O acesso direto ao banco de dados das informações contidas dentro daquele documento. Hoje em dia a habilitação não é mais um luxo, é uma necessidade. E ela saindo de forma segura, melhor para todos, né? A carteira de motorista já havia mudado no início do ano. A tarja na parte superior mudou para a cor preta. O documento também traz o mapa do Brasil e do estado de origem de emissão. Nos próximos cinco anos, todos os motoristas terão a nova CNH. Mas não precisa se apressar. O modelo antigo será substituído aos poucos no momento da renovação da habilitação para dirigir.